Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo diferente, tá? Esse vídeo aqui eu vou falar do S10, modelo G973. É um smartphone que eu peguei pela própria OLX. Ele está em ótimo estado, porém, ele está com a tela danificada. A tela não funciona, tá? O que acontece, gente? Eu peguei esse smartphone aqui porque eu não comprei ele. Eu fiz a troca de algumas coisas que eu tinha aqui em casa. E a minha intenção realmente esse ano era trocar de smartphone. Eu tenho um S8 Plus, é um excelente aparelho. Mas eu achei que já está na hora de estar trocando o telefone depois de dois anos de uso. Então, eu resolvi estar pegando esse telefone aqui e resolvi... E vou fazer a troca da tela dele. A tela dele eu já apressei, tá? A tela dele está por volta de R$ 1.400. Muita gente vai se questionar, por que você está pegando um telefone desse aí e vai pagar R$ 1.400 uma tela? Bom, realmente, R$ 1.400 é muito dinheiro, gente. Mas se vocês forem parar para observar, com R$ 1.400 eu não consigo comprar um telefone desse. Esse telefone é muito bom. E é um telefone top de linha ainda da Samsung. É um telefone muito bom, tá? Ele está extremamente bem conservado. Aqui atrás aqui a tampa não vai precisar ser trocada porque... A tampa, ela está em ótimo estado, né? O problema mesmo é a tela, que ela está com um quebrado aqui, né? E com um trincado. Não está dando para vocês verem aí, mas ela está com um trincado bem aqui, tá? Eu acho que agora vai dar para vocês verem, tá? E por causa disso, o touch ficou totalmente inoperante, tá? Mas é um smartphone muito bom e se você se parar para pensar, um telefone de R$ 1.400 hoje no mercado é um telefone muito bom. Mas igual a esse aqui, você dificilmente dá para comprar, né? Então, é isso, tá, gente? Hoje eu estou trazendo aí para vocês mesmo só mais uma conquista que eu consegui na própria OLX. Agradeço a todos aí, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo, gente. E é isso aí.